Bernardo, você quer juntar? Não, eu não quero não, Eliana. Obrigado. Você sabe do meu pai e da minha mãe? Não tem ninguém em casa. Não sei se você tá sabendo, mas o Fred, o pai da Drica, tá no hospital. Ai, meu Deus. Mas é sério? Parece que sim. Eu vou dar uma ligada pra Drica. Acho que ela tá com a Isabela lá. Aqui, tô. Oi, Drica, sou eu, Bernardo. Como é que tão as coisas por aí? Tá, você tá com alguém aí? Você quer que eu vá pra aí? Não precisa, não. Eu tô bem. Tá bom. Obrigada pela preocupação, viu? Tá bom, pode deixar. Logo que puder, eu te aviso alguma coisa. Obrigada. Não consegui localizar o cardiologista do pai de vocês. E como é que ele tá? As notícias não são muito boas. O quadro agravou-se e ele terá que ser submetido a uma cirurgia. Agora? É, mas eu preciso da autorização de uma pessoa da família. No caso, você.